A cada quatro anos, todos nós nos reunimos com amigos e família na frente da TV para torcer pela seleção. E com o dia do primeiro jogo cada vez mais perto, já bate aquele frio na barriga e a dúvida. Será que o Hexa vem? Então nós, do time de estratégia quantitativa aqui da XP, fizemos um estudo para tentar prever qual seleção deve vencer a Copa do Mundo de 2022. Eu sou o Thales Karma, analista ponte aqui da XP, e vou te mostrar alguns destaques que encontramos. Mas antes disso, se você não é cliente aqui da XP e quer começar no Mundo de Investimentos, é só acessar o QR Code e abrir sua conta gratuitamente. Bom, agora temos boas e más notícias para a torcida brasileira. Segundo o nosso modelo, o Brasil tem maior probabilidade de ser campeão se chegar à final, vencendo a maioria das equipes nessa fase. Mas o desafio é justamente chegar até o último jogo, já que os favoritos para disputar a final no dia 18 de dezembro são dois grandes rivais nossos. Argentina e França. E nesse cenário, os campeões seriam os irmãos com 55% de chance de vitória. Embora a Argentina esteja bem posicionada nas casas de apostas, o Brasil ainda é a seleção com maior expectativa de vitória dos fãs de futebol. Um possível azarão, na nossa opinião, é a seleção da Holanda, que se destacou em nossa análise, com 18% de chance de chegar à final. Mas não é tão procurada pelos apostadores. Na fase de grupos, não encontramos grandes surpresas, com a maioria das favoritas passando de fase. A Alemanha, no entanto, apesar de passar para as oitavas, tem poucas chances de classificação nas quartas, com somente 33% de chance. É um número menor que as seleções menos tradicionais, como Dinamarca, Portugal e Bélgica. Mas como chegamos nesses números? A partir de técnicas de machine learning e raspagem de dados, coletamos informações sobre características e classificações em rankings das 32 seleções da Copa. Isso nos permitiu mapear quais fatores ajudaria a prever o próximo vencedor da Copa do Mundo. Com base num modelo que prevê qual equipe vencerá cada confronto, combinado a 25 mil simulações diferentes, traçamos o cenário mais provável para cada estágio da Copa. O modelo aprende a relação entre esses dados e o resultado de 820 partidas diferentes extraídas do SofaScore, que é um aplicativo de acompanhamento de partidas, incluindo torneios anteriores, eliminatórias e amistosos. Também adicionamos aos nossos modelos os rankings históricos da FIFA e da ELO, que consideramos que também tem poder explicativo para os resultados dos jogos. Depois de calibrar o modelo usando as diferenças dessas métricas escolhidas, a gente usou ele para prever a probabilidade de resultados em cada possível confronto da Copa. Por exemplo, esperamos que o Brasil vença a Sérvia em sua primeira partida com 65% de probabilidade. Ou seja, a cada mil simulações, o Brasil tem chance de vencer a Sérvia em 655 delas. Para as partidas da fase eliminatório, passamos pelo mesmo processo de simulação, prevendo qual time ganha ou perde. Se o resultado mais provável for um empate, nós selecionamos aleatoriamente um vencedor, considerando a imprevisibilidade de uma eventual disputa de pênaltis. Além disso, também extraímos os dados de chance de vitória de cada seleção em três sites de aposta. Nesse caso, o Brasil seria favorito com 16,8% de chance de título, seguido pela França com 12,9% e a Argentina com 11,2%. E aí, curtiu essa análise? Para ver mais detalhes do nosso estudo, acesse o relatório completo na descrição do vídeo e me conta aqui quem você acha que vai ganhar a Copa.